Fora da perissaria! Vida de pau! Vida de pau! Se você quer cuidar, pode só precisar escolher. Se você quer matar, pode só comer uma festa. Vida de pau! Vida de pau! Vida de pau! Vida de pau! Mas... você... Não passa a repender, divertido a normal. Sua mente é psicótica. Seu coração é muito lugar. Vida de pau! 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 Vem Carlos, vem Carlos, vem Carlos, calucho, calucho, vem Carlos. Vem Carlos.